O fácil acesso ao crédito tem ajudado muita gente na hora de adquirir um bem durável, como carro ou casa própria. Mas em muitos casos, o que era para ajudar pode trazer muita dor de cabeça. O superendividamento da população virou um problema sério no Brasil. Nós temos ainda 11% de inadimplência, então ainda considera-se alto essa inadimplência. Nós estamos no início do ano, né? A partir de agora ainda vem diversos impostos aí, quer dizer, PTU e PVA, como é que vai pagar isso? Se não consegue pagar em janeiro a sua dívida do ano passado, então realmente volta o ciclo vicioso de superendividamento. Sem condições de pagar os compromissos, o consumidor fica sem crédito, sem dinheiro, com as dívidas só aumentando. É hora de buscar a negociação. Nós temos a intenção próxima de criar um núcleo específico para tratar desse problema do superendividamento. Nós criaríamos um núcleo específico em superendividamento e chamaríamos o consumidor, inadimplente e o credor. E tentaríamos ali naquele momento conciliar, buscar com que a empresa conceda a esse consumidor um desconto para pagamento à vista ou uma forma de parcelamento que seja suficiente para que o consumidor consiga arcar com aquela dívida que ele contraiu. Os juristas que examinaram a reforma do Código de Defesa do Consumidor buscaram dar o devido peso ao superendividamento, propondo a negociação, reunir devedores e credores diante da justiça para encontrar opções viáveis que levem os inadimplentes a pagarem o que devem. A mudança no Código também deve prever mecanismos para evitar o acúmulo de dívidas. As sugestões serão discutidas em audiência pública nesta terça-feira pela comissão que examina o assunto. Foram convidados para audiência representantes da comissão de juristas, de entidades de defesa do consumidor, como a Brasilcom, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, da Serasa, da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Nós queremos estimular a participação dos cidadãos que possam fazer suas perguntas e aqueles que quiserem participar nos darão o maior prazer ligando para o 0800-612211. Será uma alegria receber as perguntas e poder encaminhar aos nossos convidados.